Fala aí jovens de boas, aqui é o Caixa e hoje eu vou esperar mais um vídeo desse ativo, é, e no vídeo de hoje nós vamos fazer a Laurota 1 100%, eu vou mostrar pra vocês como que faz a Laurota 1 100%, e pra isso eu trouxe nossos dois grandes amigos aqui, o Varela e o Chico, vão mostrar o caminho pra gente aqui, porque eu não fiz, eu vou fazer a Laurota 100% agora, junto com eles aqui. Logo de cara, você já vê que a gente já tá na cidade, se você assistiu o vídeo de ontem, você vê que eu fiz a Laurota mostrando ali como é que fazia o passo a passo, só que eu já tô na cidade já, a gente já tá aqui, e toda a parte que você vai pegar de condecoração, de livro, de diário, tudo vai ser a partir daqui, beleza? Então, se você quiser pegar a Laurota 100%, junto com o Caixa aqui, clica no gostei, se inscreve no canal, e vem com o Caixa, jovens, vamos que vamos! Bom, só vamos, entramos aqui na cidade, e aí a primeira coisa que a gente tem que fazer é seguir o caminho normal, como se você estivesse fazendo a Laurota, essa parte aqui eu ainda sei, né? Aqui tem uma divisão, e a maioria dos galhos estão pra esquerda, mas aqui na direita tem uma ponte que ainda não foi levantada, e de acordo com os desafios, a gente vai conseguir fazer, ok? Então, lá pro final a gente vai fazer. Essa a gente mostrou ontem, que é com a caveira que abre aqui, ó, e tu levanta aqui, né? Então, mas pra completar os 10 diários, a gente tem que fazer essa emissão. Aqui a gente pega o primeiro diário, que é no quarto de um capitão. Aqui tem uma coisa que vale a pena mostrar pra galera, que é... Uma marcação onde a gente vai pegar um baú, é, a gente vai ter que cavar um baú aí nessa marcação, que fica lá na frente da taverna. Aqui, mostra a localização do baú, acendendo aqui a velhinha, aí aparece a localização. Que era pra tá lá, né? Quando você chega lá, você vê que ele foi roubado. E aqui tem um segundo diário. Show de bola. O cara que tá vendo a minha contabilidade ali, como eu já fiz a lorota, eu peguei alguns diários na hora que eu fiz. Mas eu vou mostrar todos, tá? Porque o galera ali apareceu que era o segundo diário que eu tava pegando, só que apareceu quatro ali. Essa parte aqui a gente já mostrou ontem, beleza? Então se você não sabe como é que pega aquela chave ali, como é que funciona, só assistir o vídeo de ontem. Aqui a gente vai deixar a chave aqui na frente desse bote, porque a gente desliza dessa caveira que vai cair exatamente aqui, ok? E aí a gente vai fazer um parcozinho. Esse aqui já é o caminho, vocês viram um aqui na lorota, tá gente? Quando a gente concluiu a lorota, foi esse caminho aqui que a gente fez. Então, se tiver com dúvida da posicionamento que a gente tá fazendo aqui, é só ver o vídeo de ontem. Essa porta trancada aí na frente, de acordo com as missões que a gente vai realizar, será aberta também. Essa daqui eu tô ligado, que você tem que levantar ali a pulir e pular pro outro lado ali. Vai pegar a garrafa agora? É. Essa daqui, jovens, eu sei que eu tô ligado, ele vai posicionar isso daqui. Daí a gente tem que pegar, pular ali e tem um buraquinho ali que a gente vai entrar, ó. Que é ali, tá? Daqui da perna, da perna. Vamos pegar uma garrafa aqui, ó. Pega aí. A garrafa derrung que vamos usar pra fazer algum trem aí. Lembrando que esses itens aqui vocês não podem perder. Aí, ó, o que que ele fez aqui? Comandos seguindo o vídeo lá. Cortou isso daqui, derrubou a cabeça do esqueleto lá e caiu do lado da chave que a gente tinha separado. Abriu e pega a cabeça da cadeira. E agora a gente vai fazer uma das partes mais legais. Mais legais? Legais. Na verdade, não é agora. A gente vai deixar aqui em cima da mesa a bebida. Ver o próximo diário aqui. Terceiro diário, no caso, já. Então, ó, aí ele vai tentar beber, viu que acabou, aí você pega a garrafa e põe a receita especial. Ah, então eu tenho que ficar aqui no bang e acender a velhinha e eles vão começar a jogar xadrez. Aí tem que ficar esperando eles querer tomar o grog, aí quando você espera... Sim, isso aqui não acaba por aí. Ainda tem mais coisa. Eita! Vai ter que botar a cabeça dele ali? Então, precisa de uma ficha, que é uma moeda. E agora essa moeda a gente vai pegar de acordo com aquele x daquela cabine do capitão. Opa! Então chega aqui. A cabine do capitão dá o x exatamente aqui. Aqui na frente mesmo. Top demais, hein? De acordo com a lorota, você tem que seguir um rastro e tal, mas a gente já tá adiantando pro vídeo ficar rapidinho. Então, o que a gente faz com esse baú? Ele precisa ser aberto. E pra pegar a chave dele precisa vir aqui. Tem que trazer ele. Ah, show. Tá vendo o rastro de ouro? Ah, tô ligado, o rastro de ouro. É porque o baú, ele foi enterrado ali. Um capitão roubou e trouxe pra cá. Entendeu? Aqui, ó. Me ajuda a cavar, Chico, por favor. Beleza. Acende a lanterna. Esperar uma animação e depois ele vai pedir o baú do tesouro dele. Em seguida, ele vai liberar a chave pra gente poder abrir o baú. Agora você entrega o tesouro pra ele. E agora a gente vai voltar pro xadrez com a ficha. A taberna, é a esquerda da taberna aqui. Eu sou um capitão, não uma porta. Insere a ficha. E o crânio. Do... Célito. 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 Isso é o melhor que você pode fazer? Bem, então. Minha roca vai para a Queen's Night 3. E isso, rapazes. Caraca. Agora ele vai ceder a chave. E eu vou pegar a caveira aqui. Eu, como sou humilde, vou deixar a cabeça dele aqui, porque eu não aguento mais ouvir ele falando. E depois eu pego. Agora a gente vai, aqui, abrir a porta que estava trancada. E essa chave ia abrir a porta. Para não ter que dar a volta ali, no barco e tal, a gente já corta um caminho por aqui. Aqui nós temos tesouro para pegar. Muito tesouro, jovens. Nesse momento você vai desbloquear uma condecoração só pelo fato de ter aberto a porta. E aqui você vai mexer na roldana e vai virar as velas ao máximo. É, porque assim, essa pira ali, ela fica exposta para a gente usar com o farol. Para acender e liberar a segunda parte da ilha. Que é onde a gente vai pegar os outros cinco diários. Se você perceber, tem uma tocha aqui. E com a luz do farol ela vai ser iluminada. Ah, então quando isso aqui está reto, essa aqui não aparece lá no farol, né? Sim. Exatamente. E agora é a hora que a gente precisa da caveira chata. Para subir no farol. Exato. Porque é bom fazer logo essa parte aqui porque fica mais rápido, entendeu? Do que subir no farol e vir aqui de novo. E infelizmente a gente vai precisar subir com ela. E aqui a gente tem o quarto de área. Tem que esperar ele calar a boca. Espera, não é nem isoação. Deixa eu ver se dá para usar o farol antes dele falar. Não. Mas para a galera ficar ciente é aqui já. Tem que... Tem que mexer no farol. Aqui. Não falei? Só foi apontar a pistola na cabeça dele, velho. Mexe aí ô Chico. Mostra para o caixa. Opa! Acendeu. E ali com a direção das luzes. Usa a luneta caixa. Ali ó. A ponte erguendo. Agora abriu o caminho. Agora abriu o caminho. O guarda foi levado quando ele me derrubou para os outros e eles me colocaram. A gente vai ter que me derrubou para as ruas. A gente vai ter que me derrubou para o caixa. A gente vai ter que me derrubou para a caixa. os objetos que você vai levar na sua mão, né? Aqui tem o primeiro diário. Do lado da lanterna. Nossa, são diários específicos. É de um jogo, na verdade. Tem aqui, ó. O segundo diário aqui. Aí o que acontece? Tem uma sala do capitão aqui embaixo. Dessa parte da gente. Então, você pega o terceiro diário aqui e pega a chave da porta da sala do capitão. Lê o terceiro diário, abre a porta. Nesse lugar terão o quarto e o quinto diário aqui, pra completar. Lembrando que essa lorota são dez diários. São cinco do capitão e cinco da capitã. Já leu? Isso. Esse não é da mesa aqui. Ah, tem na porta da pateleira aqui. Tá, aí essa parte você corta pra cacete e aí você volta lá no... Lá na caveira que a gente vai botar e entrar no barco lá, entendeu? Pra ver o último diário. Entendeu? Pegar a cabeça dele faz parte da missão, só que não faz parte pra pegar o diário, entendeu? Na sua direita tem o último diário. Show de bola. Bom, jovens, então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo mostrando como que encontra os diários e as recompensas. É aquela vela ali e esse chapéu aqui que tá comigo e com o meu parceiro Chico aqui. Esse chapéu da recompensa e aquela ali é a vela que você ganha quando você consegue concluir. Espero que vocês tenham gostado pra vocês acompanharem os demais lorotas que vão vir 100%. É só colocar aqui no canal. Então não se esquece de se inscrever e ativar o sininho. Assim, toda vez que surgir vídeo aqui no canal você vai ser notificado. Lembrando que sexta-feira tem sorteio pra sub. Se você é sub, você vai estar concorrendo a um sorteio de um Plunder Paz. Você também vai poder pegar o set de Pegasus. Parte do set de Pegasus é essa espada maneiríssima que eu tô aqui comigo. Então, se você quiser ganhar um Plunder Paz cola na live de sexta-feira que sexta-feira vamos estar sorteando um Plunder Paz e Six Pack. Então, cola com a gente. Se você gostou desse vídeo e quiser ver mais vídeos como esse clique em uns playlists que aparecerão na tela final. Obrigado por ter assistido. Valeu, falou e até a próxima.